Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú. É, Itaú Cartudo Azul prorroga os benefícios dos cartões até 30 de junho de 2022. Era para ter finalizado em dezembro, prorrogaram até agora, e vai prorrogar de novo até junho. Pois é, bom para nós, né, que temos os cartões do Tudo Azul. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Temos vídeos, vários vídeos no canal, informando sobre a pontuação dos cartões Tudo Azul, mas agora eles prorrogaram até 30 de junho a pontuação máxima no cartão Tudo Azul, podendo chegar a 5,25 pontos para o cartão Infinity. Então, vamos conhecer agora a campanha que vai até 30 de junho usando os cartões Tudo Azul. Veja, a campanha azul Itaú Cart funciona assim. Os cartões Visa Infinity Tudo Azul, sem a campanha ele pontua a cada 1 dólar gasto, 3,5 pontos junto ao programa Tudo Azul. E compras nacionais usando o cartão Tudo Azul, a cada 1 dólar gasto equivale a 3 pontos Tudo Azul. Agora, na campanha funciona assim. A cada 1 dólar gasto internacional equivale a 5,25 pontos Tudo Azul. E para cada 1 dólar gasto em compras nacionais equivale a 4,5 pontos turbinados Tudo Azul. Legal demais, né? Se não tivesse a promoção nacional vale 3 pontos, internacional 3 pontos e meio. Na promoção turbinada até 30 de junho, 4,5 pontos nacional e 5,25 pontos internacional. E na versão Platinum funciona assim. Sem a promoção turbinada, a cada 1 dólar gasto em compras no site Tudo Azul, 2,6 pontos. E cada 1 dólar gasto nas compras do dia a dia equivale a 2,2 pontos. Já na promoção turbinada, 3,9 pontos a cada dólar gasto comprando na Azul e 3,3 pontos em compras do dia a dia a cada dólar gasto, tá ok? Na versão Gold do Tudo Azul funciona assim. Se você fizer compras na Azul com o seu cartão Gold, a pontuação é 2 pontos a cada dólar gasto. Já para compras do dia a dia equivale a cada 1 dólar gasto 1,7, tá ok? Já na promoção turbo Tudo Azul, a cada 1 dólar gasto em compras na Azul equivale a 3 pontos Tudo Azul. E compras no dia a dia, a cada dólar gasto com o cartão equivale a 2,55. Já para o cartão internacional funciona assim. Sem a promoção, a cada 1 dólar gasto em compras na Azul equivale a 1,5 pontos com o cartão internacional. E compras no dia a dia, a cada 1 dólar gasto equivale a 1,4. Já na promoção turbinada Tudo Azul, a cada 1 dólar gasto em compras na Azul equivale a 2,25 pontos Tudo Azul. E para cada 1 dólar gasto em compras no dia a dia, equivale a 2,1 pontos Azul. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Boa promoção, né? O pessoal que tem o cartão Infint aí pode explodir usando o cartão Tudo Azul. Top demais na conta, né? Show de bola. O pessoal está aí para vocês a promoção Azul Turbinado. Até 30 de junho prorrogou a promoção aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Caso vocês queiram os cartões Tudo Azul, eles são recheados de benefícios. Principalmente o Visa Infinity. Você tem aí um pacote espetacular de benefícios. Vamos conhecer então o Visa Infinity Tudo Azul? Veja. A renda mínima desse cartão, para pedir ele, o Visa Infinity é 15 mil reais. E ele isenta a anuidade por gastos mensais também. 10 mil ou mais isenta 50% e acima de 20 mil isenta 100% a anuidade desse cartão. A pontuação dele normal é 3 pontos por dólar gasto nacional e 3,5 pontos internacional. Com exceção da promoção Pontos Turbo que está acontecendo agora até 30 de junho. Veja os benefícios espetaculares desse cartão. Veja. Anuidade grátis gastando 20 mil em compras por fatura. Mantendo o gasto de 20 mil por fatura durante os 3 primeiros meses, você ganha 60 mil pontos bônus. Com gastos a partir de 10 mil por fatura, você ganha 50% de redução na anuidade. 10% de desconto em passagens azul, Clube Tudo Azul, compras em pontos na Azul Viagens. 3 pontos por dólar gasto em compras nacionais e 3,5 pontos por dólar gasto em compras internacionais. 3 bagagens grátis em voos domésticos, em voos internacionais, Estados Unidos e Europa, uma bagagem grátis em voos para a América do Sul. Acompanhante grátis em 2 viagens a cada 12 meses. Atingindo 50 mil pontos de acúmulo no cartão, ganha 2 passagens para 1 acompanhante em voo doméstico e 1 internacional ou 2 em voos domésticos. Aqui que é interessante, se você atingir 50 mil pontos no cartão de crédito do Azul, você tem direito a 2 passagens grátis por ano em espelho. Então um acompanhante pode voar com você de graça, indo para fora do Brasil ou voando no Brasil. 2 nacionais ou 1 internacional. Upgrade de cabine a cada 12 meses atingindo 50 mil pontos de acúmulo no cartão, ganha 2 vouchers de upgrade. Você tem direito a 2 upgrades por ano junto ao Tudo Azul. Top demais também, executiva, né? Sala VIP em Viracopos, embarque internacional e em Congonhas, embarque nacional, titular e adicionais. Então você também tem aí com o cartão Tudo Azul Infinity, acesso à sala VIP em Viracopos ou também em Congonhas, tá? Além de Congonhas, tem espaço latitude, que você pode acessar através da categoria diamante em Tudo Azul. E também a sala VIP, no caso pelo Lounge Key, ou porque o cartão te dá 2 acessos ao Lounge Key por cartão, tá ok? Parcelamento em até 12 vezes sem juros em compras e passagem azul. Antecipação gratuita de voos. Espaço azul ilimitado. Check-in, embarque e prioridade nos voos azul. 2 acessos gratuitos por ano em todas as salas VIP do Lounge Key ao redor do mundo titular e adicional. 2 diárias por ano na Unidas, pontos que nunca expiram, categoria diamante do programa Tudo Azul. Tudo isso com o cartão Tudo Azul. Top demais da conta, viu? Show de bola esse cartão. Pessoal, tá aí pra vocês a novidade. Do Itaú, Itaucar, Tudo Azul até 30 de junho, pontos turbinados. Aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos embora os abraços, então? Cleonice Machado, um grande abraço. Parabéns aí pelo cartão que você conseguiu. Rio Black, primeiro Black, né? Parabéns, viu? Do Inter, né? Show. Edson Yoshida, um grande abraço. Jonathan Rodrigues, um grande abraço. Simona Souza, um grande abraço. Alexandre de Araújo, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.